E aí, tudo bem com você? Alexandre Nogueira, mais uma vez aqui com você. E continuando essa nossa série junto com o Preço Certo, junto com o Marcelo Roque do Preço Certo. Marcelão, a gente já falou um pouquinho de margem ideal, se é ideal, se não tem, se existe esse negócio de margem ideal. E agora eu queria saber o que eu devo lutar para atingir, qual o ponto que eu devo atingir para conseguir começar a ver lucro dentro da minha empresa. Como é que eu traço isso? Como é que eu coloco isso aí, o ponto de equilíbrio do meu negócio para saber a hora que eu conseguir, vou conseguir realmente tirar lucro desse negócio? Como é que eu faço isso, Marcelão? Me ajuda aí a clarear um pouco essa situação. Está contigo aí, mais uma vez, obrigado por participar com a gente aqui. Fala, Alê. Pergunta número dois que você está fazendo para mim, né, cara? Desse ano, né? Qual que é o ponto de equilíbrio que eu tenho que atingir para eu poder tirar o lucro desejado, né? Cara, essa pergunta, ela é sensacional. Eu vou te dizer por quê. O ponto de equilíbrio, pessoal, ele nada mais é do que o quanto eu preciso vender para eu pagar todos os custos fixos da empresa, tá? Então, imagina que eu tenho 10 mil reais de custo fixo na minha empresa, tá? E para cada real que eu faturo, eu tiro 50 centavos de lucro, tá? Isso quer dizer que eu tenho que faturar 20 mil reais em venda na minha empresa para eu poder tirar 10 mil reais de lucro e usar esses 10 mil reais de lucro para pagar os 10 mil reais de custo fixo da minha empresa, tá? Isso é o que a gente chama de atingir o ponto de equilíbrio do negócio. Para eu calcular o ponto de equilíbrio, eu tenho que entender qual que é a margem média da minha empresa. E o que é a margem média? Ela é a composição de todas as margens de todos os produtos que eu vendo dentro do meu negócio. Eu tenho que saber para cada real que eu faturo, quanto eu boto em centavos de lucro no bolso do meu negócio. Porque aí eu consigo entender qual é a respectiva margem. Só que uma vez que eu entendo essa informação, eu entendo esse dado da minha empresa, que é um dado super simples de se conseguir, só precisa saber qual é a margem de contribuição de cada produto e depois fazer uma média ponderada de todos eles, você começa a ter uma visão muito clara da maquininha de dinheiro que você tem no teu negócio. E a partir daí, para você tirar lucro todo mês da empresa, vira basicamente um exercício de você falar, bom, então se eu preciso faturar 20 mil reais para eu tirar 10 mil reais de lucro e pagar os 10 mil de custo fixo, se eu além dos 10 mil de custo fixo quiser tirar mais 10 mil reais de lucro todo mês da empresa, então significa que o meu custo total agora virou 20 mil. 10 mil de custo fixo, 10 mil que eu quero tirar de lucro. Eu estou dizendo então que se para cada real que eu faturo eu tiro 50 centavos de lucro, essa brincadeira aí significa que eu tenho que faturar 40 mil reais todo mês para que eu consiga essa façanha dentro da minha empresa. Então, por que é importante eu saber a margem média da empresa? Porque a margem média é quem vai viabilizar você a fazer esse cálculo. Você vai conseguir entender e fazer o teu planejamento, porque a partir desse planejamento você começa a desdobrar de trás para frente para poder chegar, puta, quanto eu tenho que vender todo mês, qual o máximo de desconto que eu posso dar em um determinado produto, dentro de um determinado canal que leva 16% de comissão, ou seja, para cada real que eu faturo nesse canal, ele come 16 centavos a mais em taxa. Então, se ele come 16 centavos a mais em taxa, eu preciso faturar mais, meu ponto de equilíbrio aumenta. Então, talvez, será que vale a pena rever meu preço do meu produto para poder comercializar ali? Essas são perguntas que você vai ter que fazer, tá bom? Então, quando você for fazer o ajuste do seu ponto de equilíbrio, primeiro, descubra a tua margem de contribuição nos canais de venda que você está trabalhando, dos seus produtos. Uma vez que chegar lá, entenda quanto você tem de custo fixo e, a partir daí, é só você somar o quanto você quer ganhar de lucro, tá bom? Valeu, pessoal! Show de bola, show de bola, Marcelão! Eu sempre gosto da opinião do Marcelo. Eu acredito que ele traz sempre muitas informações que, às vezes, a gente não para para pensar quando nós estamos com a cabeça dentro do balde. E aí, como é que você está no seu negócio? Você já chegou no ponto de equilíbrio do seu negócio? Você já começou a ver lucro com o seu negócio? Coloca aqui embaixo que eu quero saber e ainda falta mais um vídeo dessa série com preço certo. Planejamento 2019. Financeiro. Tem que cuidar, sim, do financeiro da sua empresa, senão você quebra. E o preço certo está aí para ajudar você a fazer isso. Link aqui embaixo para você conhecer mais. Uma porrada de gente já está usando e está gostando e conseguiu encontrar mais fácil o seu ponto de equilíbrio fazendo o bem feito. Então, vamos que vamos, galera! Até o próximo vídeo. Valeu! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado para você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes para você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância para a gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, está vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos para os canais, tá certo? Um grande abraço para você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.